Fala pessoal! Beleza? Como é que vocês? Comungious! Joguei um top em! Fude gay! Eu ia só achar uma sala! Homes no XR Conseguiram! Vamos lá! São dois assassinos E a gente tem que ir fazendo as coisas Os objetivos e os assassinos vão matando Opa Quem é? Não dá para escapar Já tem que não saber onde foi Posição verde 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 는데 Se inscreva no canal 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 E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?